Talvez esteja prestes a conhecer a sua nova casa, não é assim, David? Pois é, Sara, sabes onde estamos hoje? Sei sim, hoje. Numa moradia inesquecível. E tu vais mostrar-me. Se estivés preparada, começamos já à visita. Vamos a isso. Vamos lá. David, prevejo aqui muita coisa para identificar nesta casa. Sara, o que não falta nesta casa é espaço e detalhes. E estamos num espaço que eu considero muito acolhedor. Estamos aqui numa espaçosa sala, com ladeira, com 60 metros quadrados, com ligação a uma cozinha americana. E ladeada aqui por duas áreas muito peculiares. Temos dois jardins. Temos um jardim de inverno, uma zona de tranquilidade e meditação. Depois temos um belo terraço para apanhar sol com vista para a piscina do condomínio. Que já lá vamos visitar. Mas não se esgota por aqui. Neste piso podemos encontrar ainda um escritório e uma casa de banho de apoio. Se subirmos as escadas, vamos descobrir uma zona mais privada. Temos duas fites com closet e casa de banho. Mais dois quartos com uma casa de banho de apoio e três dos quartos. Tem a varanda. E ainda subimos mais porque há toda uma cobertura. Temos aqui um extra para quem vier habitar esta casa. Temos uma cobertura com vista panorâmica por toda a cidade. E como estamos sempre a surpreender, voltamos a um piso inferior e encontramos o quê? Vamos descobrir algo que é indispensável nos dias de hoje. Uma garagem para duas viaturas. Mas há mimos para os mais novos. É verdade, Sara, temos um salão de jogos para os momentos de lazer. E o que é que encontramos aqui à volta? Nós estamos, por exemplo, a 5 minutos do workshopping e a menos de 20 minutos no centro de Lisboa. E enquanto a chuva não passa, queres mostrar-me aqui a casa? Mesmo preparada, vais conhecer uma casa que não vais esquecer. Boa, vamos a isso. Chegou aquele momento de dizermos adeus, mas é só por agora, não é, David? Pois é, Sara, voltamos na próxima semana com mais uma oportunidade do HomeTailers. Combinado. Então até lá. Até para a semana. Tchau, tchau.